Olá meus queridos amigos, hoje estou aqui com uma convidada muito especial que eu gosto muito, que é amiga também de coração já há algum tempo, que é a querida Joana Rita e se calhar alguns de vocês já conhecem, porque ela tem um canal do YouTube e depois eu também vou deixar aqui o link do canal dela. E hoje ela vai apresentar aqui algo que foi uma experiência realmente é um bocadinho íntima, não é? Mas que ela está disposta a partilhar e vai ajudar com certeza. Portanto, Joana Rita, tu vais falar sobre os ataques de pânico e ansiedade que tu tiveste. E como é que aconteceu? Então, eu já partilhei sobre esta minha experiência por escrito, porque de outra forma ainda não tinha tido coragem. Eu vou tentar partilhar convosco e espero conseguir passar-vos o que é viver esta experiência. Eu diria que quem viveu sabe a intensidade e o impacto que tem na nossa vida e a dificuldade que é, nós conseguimos resgatar-nos dali para fora. Mas pronto, vai ser a minha estreia a falar destes assuntos assim em vídeo. Ora, eu já estou na Duterra, já conheci estes óleos essenciais que estão aqui connosco, ok? Está aqui, estamos aqui muitos, muitos. Vai fazer quase dois anos e a certa altura, após já ter experimentado os vários óleos essenciais, ter tido imenso sucesso, bênçãos maravilhosas na vida da minha família, resolver-se situações super stressantes para mim, a respeito da minha filha mais pequenina que ia ser sujeita a cirurgia e conseguimos evitar isso com o uso dos óleos essenciais. Portanto, eu já estava fã, já estava rendida. Mas a verdade é que os óleos, quando nós os usamos, eles são energia. São a essência da natureza, a despertar a nossa verdadeira natureza. E isto começou a mexer comigo, de tal forma que me fez pôr em causa as decisões, as escolhas que eu estava a tomar para a minha vida, para o meu caminho de vida. E sem que eu me desse bem conta, isto foi uma questão de meses, portanto, quatro meses talvez de uso recorrente dos óleos essenciais para apoio emocional, para questões de saúde, etc. Para diversas situações diferentes. Eu senti que começou a mexer comigo e a fazer-me questionar e a fazer-me sentir que eu estava com algum conflito interno a respeito das minhas escolhas. Mas, como nós levamos sempre uma vida muito apressada, eu não sou diferente. Embora eu seja terapeuta espiritual, seja formada em naturopatia, eu trabalho nessa área e nessa altura estava suburbada em trabalho, eu não tinha tempo para parar, para refletir. E era mais um dia e mais outro. E as questões connosco nós vamos deixando um bocadinho. E a verdade é que, entretanto, rebentou aqui uma bomba emocional na minha vida, que foram estes ataques de pânico, que eu não sabia na altura explicar o porquê, de onde é que isto vinha. Mas a verdade é que, quando um ataque de pânico vem, obriga-nos mesmo a parar. No meu primeiro ataque de pânico, eu acho que quem já teve sabe disso. Nós pensamos que estamos a morrer. E já tinhas tido algum? Não, nunca tinha tido. Eu não sabia o que era isso. Quando eu senti aquele aperto no peito, a falta de ar, a dor irradiar para o braço, eu juro, eu pensei que eu estava a ter um ataque cardíaco com esta idade. Como é que era possível? O que leva a ter uma vida saudável? Como é que não era possível? Mas isto estava a acontecer porque eu estava a sentir. Eu estava sozinha em casa e eu liguei para o meu marido e pedi, por favor, para ele sair do trabalho e vir ter com mim, porque eu me estava a sentir mal e que eu não aguentava muito tempo. É claro que ele ficou desesperado. E veio a correr. Na altura em que ele chegou, eu estava a pensar que eu nem sequer conseguia sair de casa para ir para o hospital. E como eu não tinha forças nenhumas, aquilo que eu pedi ao Miguel foi, por favor, vai-me buscar os óleos. E use estes óleos em massagem, ao menos para eu voltar a sentir que tenho controlo sobre o meu corpo, para eu poder relaxar, para poder respirar um bocadinho de alívio. E o qual é que foram os óleos? E são estes aqui, se quiseres mostrar. Ok. Então. Eu no blog também falo isso, pois eu se calhar deixo o link para ser mais fácil. Sim. E também... Para conhecerem os óleos. Ou então colocas aqui embaixo. E também vou deixar os óleos essenciais embaixo. Mas pronto, foi o Balance, o Aroma Touch. O Aroma Touch. Citrus Bliss. Chegou, não está a ficar muito bem. Portanto, depois o Elevation. E o Serenity. Sim. Foram os principais. E o que é que eu pedi? Tenho o meu marido para usar alternadamente no meu corpo, em massagem. E é impressionante. E estou a falar do primeiro ataque, porque depois chegaram-se a vários. Impressionante como eu consegui voltar a centrar-me e sossegar. E não foi preciso ir ao hospital. E entretanto, deu-me tempo também para perceber o que é que se estava a passar. E que... Ok, Joana. O que é que tu sabes a respeito destes sintomas? O que é que é? Não é um ataque cardíaco. Estás a ter um ataque de pânico. Então, eu aos poucos fui-me a perceber o que é que se estava a passar. Mas logo naquele... Mas eu não entendi de onde é que isto vinha. Mas logo naquele primeiro momento, ao utilizares estes óleos essenciais, sentes-te um alívio. Senti, senti. E é impressionante como... Se não fosse eu ter esta solução à mão, eu ia para o hospital, porque eu estava descontrolada. Eu não conseguia respirar. Nós aguentamos algum tempo sem comer, mas sem respirar não aguentamos muito tempo. Então, eu estava mesmo, mesmo, mesmo muito aflita. E senti logo que consegui restabelecer com o uso em massagem. Para mim, a massagem foi muito importante para sentir o toque. Para sentir que estava a regressar ao meu corpo e a ter domínio sobre ele. Nem tinha domínio sobre o meu corpo. Eu não conseguia fazer nada com o meu corpo. E quanto tempo é que levou até que conseguiste estar completamente... Primeiro foi o tempo do meu marido chegar. Que ele, felizmente, trabalha pertinho. Portanto, ele, em 10 minutos, pôs-se aqui. E nesses 10 minutos também me deu para perceber, ok, eu estou cá ainda, portanto, isto não é um ataque cardíaco. E depois, sei lá, 5 minutos depois da aplicação, nós sentimos logo a diferença. Sentimos logo a diferença. E depois disseste que tiveste outros ataques. Mas depois... Sim, tive. Mas foi gradualmente diferente. Porque primeiro eu já percebia que era um ataque de pânico. Ok. Já sabia as poesias. Depois eu já sabia que tinha uma solução à mão. Exato. Sabia como usar. Como é que iria funcionar para mim. Quais é que iriam funcionar melhor para mim. Então, não conseguia evitar que acontecesse. Isso eu não conseguia. Mas conseguia aliviar mais rapidamente. E assim sucessivamente, ainda se seguiram vários ataques, mas foi ficando mais fácil resolvê-los. E cada vez nós vamos ganhando mais segurança e confiança de que, olha, eu sei lidar com isto. Eu sou forte, eu sei lidar com isto. Então, foi um espaço de um mês a viver, assim, uma espécie de gruta e de fundo do poço pessoal. Onde eu precisei, precisei do meu tempo para voltar à superfície e voltar a descobrir um novo eu. No fundo foi isto. Eu fui para o fundo do poço e depois quando voltei, descobri coisas novas a meu respeito. É curioso. O Fênix Renascida. Sim. Sim. Isto tudo, não sei se queres que eu inclua aqui este contexto ou porque é que isto aconteceu. Sim, 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 acho que é importante. Foi desde que a do Terra entrou na vida da minha família que tanta coisa mudou. E este uso recorrente foi mexido porque estes óleos, qualquer óleo essencial é a essência da natureza. No seu estado mais puro, que contacta com o nosso corpo e desperta a nossa verdadeira essência. Tal e qual. E no fundo aqueles ataques de pânico surgiram porque havia algo na minha vida que não estava alinhado com essa minha essência e que eu estava a precisar de muita resistência para mudar, para transformar e porque eu não tinha tempo para refletir, para pôr em causa ou para mudar. E com estes ataques de pânico, com este mês super doloroso, eu fui obrigada a parar. Então, fui obrigada também, ou convidada, a refletir sobre a minha vida. E foi-se fazendo luz, eu fui entendendo que havia escolhas que se calhar não eram as melhores para mim. E a do Terra, então, ao entrar na nossa vida e chamar-nos para tantas oportunidades maravilhosas de cura, de bem-estar, de crescimento e desenvolvimento pessoal, eu senti-me a suburbada e senti que... Eu não estou preparada para isto, é grandioso demais. Ah, não é, não sei. Não sei se me sinto merecedora, não sei se o sistema de vida que eu criei para mim, se me sequer permite viver algo tão grandioso assim. Grandioso no sentido de ser isto. Sim, sim. Isto é um sentido para a nossa vida. Não estamos a falar de questões materiais, estamos a falar de nos encontrarmos com o nosso sentido de viver. Eu não estava preparada para aquilo. Então, foi tão doloroso perceber, não só que havia algo muito mais verdadeiro em mim, a bater-me à porta para entrar e algo que eu estava a viver e achar que era eu, que não tinha nada a ver e que estava completamente fora do registro, e depois a transição de uma ponta para a outra para ser tão, tão, tão difícil, tão, tão grande, uma travessia tão, tão, tão enorme. Então, é assustador. Então, estes ataques de pânico representavam este meu medo, que estava ali ainda um bocado inconsciente e eu não sei o que é que eu quero fazer agora. E achas que foi os olhos essenciais que também te vieram trazer a este caminho, que te vieram disputar isto por forma a te abrires e... E achas que isto é... Para tu viveres isto, agora que estás a viver neste momento, achas que era um caminho? A Duterra ajudou-me a descobrir quem eu sou verdadeiramente. De tantas formas. Ajudou-me também a entender que tudo aquilo que diz respeito à Duterra faz sentido para mim, está em sintonia com os meus princípios, com os meus valores, mas também ajudou-me a descobrir talentos que eu tinha reprimidos. Convidou-me a... Com empurrões, não é? Com empurrões, não é? A viver experiências que eu não me permitia viver porque achava que não era capaz, ou porque tinha medos, ou porque bloqueava simplesmente e nem sequer considerava. Mas ajudou-me a descobrir quem eu verdadeiramente sou e continua a fazer isso comigo e com milhares de outras pessoas. Portanto, sim, é graças a estes óleos que eu estou a viver a minha melhor versão, como tu dizes. Junto com esta maravilha. Opa, estou feliz agora, estou feliz. Ah, eu quero dizer-se que agora eu sinto-me mais leve. Minha, é um bocadinho difícil falar sobre este assunto. Obrigada, agradeço imenso. Eu sei que foi difícil, amiga. O que as amigas não fazem por nós? Porque é assim, acho que nós já temos um longo caminho, não é? E os óleos também vieram-nos, não digo juntar, porque já estávamos, mas vieram-nos unir neste trajeto que é a do Terra. E é maravilhoso. Portanto, eu estou super agradecida, não é? Por estar. A do Terra também é isto, não é? Também é isto. São as ações que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a descobrir quem nós somos e através desta interajuda nós crescemos mais facilmente. E é mais divertido. E é muito divertido, Dória. Eu estou super, é de todas as modas, a sério, por estar aqui, mas pronto. Portanto, meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado desta partilha linda da Joana. E, portanto, gostaram? Coloquem um gosto. Ah sim, carreguem no sininho e subscrevam o canal. Sigam a Silvia, porque é maravilhosa. E também sigam o canal da Joana Rita, que ela também é maravilhosa, ela é linda. E eu vou deixar aqui também, como já tinha dito, o link do canal dela. Portanto, assim nos despedimos. Despedimos, mas sempre com muito amor no coração. Um grande beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.